O Hora News conta agora uma história de superação. Sheila Cristina Soares morou na rua desde os 9 anos. Ela teve 3 filhos, mas devido a sua condição perdeu a guarda de 2 deles. Agora ela luta para recuperar os filhos. Qual reviravolta aconteceu na vida dela? Isso nós mostramos agora pra você. Sheila agora vê as ruas de um outro ângulo, da janela de sua própria casa. O ângulo é diferente porque antes de vir morar nessa casa, Sheila viveu durante 26 anos nas ruas. E foi debaixo das marquises e nas praças de Vitória que ela teve 3 filhos e se entregou às drogas. Na rua eu ficava com meus cílios, eu tinha, como eu estava, tipo fogão improvisório de lenha. Aí ali eu cozinhava pra mim, pro meu cílio, não só pra mim, pro meu cílio, cozinhava pra um monte de gente também na rua. Comecei a usar droga e comecei a se entregar na droga. Aí depois eu fui esmagrecendo, se acabando nas drogas. Aí foi que depois eu peguei, levantei minha cabeça pra cima e falei com Deus que eu não queria mais essa vida pra mim, que eu queria ter minha própria casa e queria ter meu cílio do meu lado. Por meio de um programa de reinserção social da Prefeitura de Vitória, há um mês ela ganhou esta casa. Das ruas, ela trouxe as malas e os bichos de estimação. Para viver aqui, Sheila recebe um aluguel social e 70 reais do Bolsa Família. Apesar de ter realizado um sonho, a adaptação ainda é difícil. Em um mês, ela não consegue, por exemplo, dormir nesse quarto que a gente acabou de sair, que ela tem só pra ela. O lugar preferido é a sala. Por que, Sheila, você prefere ficar aqui? Porque aqui na sala é mais gostoso e aqui eu se espalho, ainda mais quando eu como. Aí eu jogo a vazia pro lado e aqui mesmo eu deito, aqui mesmo eu tiro um cochilo e aqui mesmo eu se espalho. No chão mesmo? No chão mesmo. Você acha que é porque você ficou muito tempo na rua? É, porque eu já acostumei a dormir na rua, porque lá eu acabava de comer e deitava lá na grama. Aí é por causa disso que eu já acostumei. O programa de moradia para a população em situação de rua foi lançado há três meses e já deu aluguel social para oito pessoas que viviam nas ruas de Vitória. A Secretaria de Assistência Social, ela faz uma primeira avaliação. Aquelas famílias que já estão cadastradas há pelo menos um ano e preenchem outros requisitos, são incluídas no projeto, são encaminhadas para a Secretaria de Habitação. E aí uma comissão multidisciplinar, composta por várias secretarias, faz a avaliação dessa pessoa e defere ou indefere o pedido para a entrada no aluguel social. Sheila ainda está desempregada. Vive dos bicos do filho de 18 anos e das bijuterias que ela mesma faz. Sheila agora sonha em reencontrar os filhos gêmeos que não vê há mais de 10 anos. Estou esperando a resposta do advogado para saber onde eles e o paradeiro deles, para ver se eu consigo recuperar meus filhos, porque o meu sonho é ter meus filhos do meu lado. Quando você estava nas ruas, o seu sonho era ter sua casa e agora os filhos? Agora é meu filho. E eu vou conseguir, em nome de Jesus. Do mesmo jeito que eu consegui a casa, eu vou conseguir meu filho. Que é o que eu mais quero na minha vida, é ter meu filho do meu lado junto comigo de novo, para me voltar a ter uma família e voltar a ser feliz igual eu era quando eu estava com meu filho na rua.